Os profissionais precisam entender quais os riscos estão expostos durante a rotina de trabalho. Isso só é possível quando há sinalização de face de visualização. A NR26 é essencial nessa hora. Por isso, rotina de trabalho não deve oferecer risco à saúde humana, ao patrimônio público ou também ao privado e, principalmente, ao meio ambiente. A seguir, eu vou explicar melhor nesse vídeo sobre esse assunto. Vou te explicar os principais tópicos, detalhes da norma e por que seus procedimentos precisam ser seguidos. Bora para o vídeo. Antes de começar, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com algum amigo prevencionista. Eu sou o Bruno, técnico de segurança de trabalho, engenheiro e bacharel em Direito. Estamos aqui para seguir mais um vídeo daquela nossa web série sobre as NRs. Bora para a vinheta. A primeira coisa é o que é a NR26. A NR26 é uma norma simples de entender. Pequena se você olhar lá na norma, tá? Três páginas. Que descreve as regras de sinalização de informações dentro de uma empresa, presando pela segurança dos trabalhadores, foi publicada pela primeira vez em 78, com uma atualização, a última, em 2022. Até a data da publicação desse vídeo. Em uma indústria, por exemplo, existem diversos riscos no dia a dia dos trabalhadores que podem prejudicar a sua saúde e o seu bem-estar. Assim, a A26 foi criada com o intuito de alcançar todas as gestões dentro de uma empresa, oferecendo mais segurança aos seus trabalhadores. Além disso, transmite informações de fácil compreensão, reduzindo os erros de interpretação e risco, pois todas as empresas do mercado trabalham com as mesmas regras de comunicação visual. O texto da norma regulamentadora é bastante sucinto, com requisitos que preenchem um documento de apenas três páginas, como eu falei. Em resumo, ela está organizada da seguinte maneira. Primeiro item, objetivo. A NR26 tem como objetivo estabelecer medidas relativas à sinalização e identificação de segurança nos locais de trabalho. Segundo ponto, campo de aplicação. As medidas de prevenção dessa norma são aplicáveis aos estabelecimentos ou locais de trabalho. Item 3. Sinalização por cor. As cores devem ser adotadas para comunicação de segurança nos locais de trabalho, indicando e advertindo sobre os perigos e também os riscos existentes. A utilização dessas cores devem ser limitada para evitar distração, confusão ou até mesmo fadiga ao trabalhador. Item 4. Identificação de produtos químicos. A gente tem classificação. O produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado conforme critérios do sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos. Produtos químicos. O GHS da ONU. Depois temos a rotulagem preventiva. Refere-se a um conjunto de informações escritas ou gráficas relativas a um produto químico. A rotulagem de produtos perigosos deve seguir os procedimentos definidos pelo GHS. Depois, ficha com dados de segurança. O fabricante ou financiador deve dispor de uma ficha com dados de segurança para produtos químicos, que sejam classificados como perigosos e deve seguir o formato estabelecido pelo GHS. Quinto, informações e treinamentos de segurança e saúde no trabalho. A empresa, a organização, deve garantir que os trabalhadores tenham acesso às fichas com dados de segurança dos químicos. Isso para os químicos utilizados. Além disso, os trabalhadores devem receber treinamento para entender, para compreender essa rotulagem preventiva. Também, a ficha com dados de segurança e sobre os perigos, riscos e medidas preventivas associadas àquele tipo de produto químico. O que mudou na NR26 que foi atualizada? A última atualização da NR26, como eu comentei, foi feita em 2022, na data desse vídeo. Não houve alterações significativas nesse conteúdo. Apenas uma reorganização do texto e ajustes de redação. Em resumo, a nova versão foi regulamentadora no sentido de incluir uma estrutura, consumário, objetivo, campo de aplicação, requisitos gerais e técnicos e também requisitos administrativos. A definição explícita do objetivo da NR26, que é estabelecer medidas de sinalização e identificação de segurança dos locais de trabalho. A reorganização dos requisitos técnicos foi feita em três capítulos, que são sinalização por cor, identificação do produto químico e informações e treinamentos em segurança de um trabalho. Também temos a manutenção da sinalização por cores para indicar perigo e risco nos locais de trabalho. Outro ponto é o agrupamento de requisitos relacionados à classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança dos químicos, alinhado sempre com o sistema globalmente harmonizado da ONU, o GHS. Depois temos também a confirmação da obrigatoriedade de acesso dos trabalhadores às fichas de segurança dos químicos e da disponibilização no seu treinamento. Outro ponto que a gente tem que abordar é classificação e rotulagem. A NR26 determina que os químicos devem ser identificados como perigosos à segurança ou saúde dos profissionais. Além disso, as cores utilizadas para sinalização e identificação devem atender normas técnicas ou oficiais. Esses riscos podem dar características físico-químicas ou toxicológicas para os químicos, os produtos. Os produtos, quando não identificados, podem ser manipulados de forma incorreta, ocorrendo um acidente como explosão, incêndio ou derramamento. Além de perigos como queimadura e intoxicação, que podem ser prejudicial também ao meio ambiente. Essas embalagens têm a possibilidade de serem descartadas na natureza ou até mesmo em um local inapropriado. Então, tem que cuidar bastante disso. A classificação e rotulagem de substâncias são baseadas em uma lista harmonizada ou tem sido levada em consideração que os dados obtidos em ensaios e testes de laboratório. Essas informações devem ser critérios estabelecidos pelo GHS. O GHS. Falei bastante sobre ele. Então, deixa eu te explicar um pouco sobre o que é. É um documento criado pela ONU para padronizar as informações de risco em todo o mundo. No Brasil, ele começou a ser implementado em 2007 por um grupo de trabalho interministerial. Em 2009, a ABNT publicou as donas brasileiras, a NBR 14725, que tem as partes 1 e 4 baseadas na GHS. Ela padroniza os dados sobre segurança, saúde e meio ambiente referente aos produtos químicos. Então, é importante entender quais casos o GHS determina a rotulagem dos produtos perigosos. Primeiro, identificação e composição do produto químico, como nome comercial, aplicação, lote, peso bruto, peso líquido, telefone de emergência e dados do fornecedor. Depois, o pictograma. Ele traz o pictograma de perigo, que é uma imagem contida no rótulo, com símbolo de aviso e cores específicas para transmitir informações sobre os efeitos. Terceiro, palavra de advertência. Perigo para a categoria mais grave e cuidado para categorias menos graves. Quarto item, frases de perigo, como por exemplo, mantém afastado de material, material combustível. Depois, a gente tem a quinta observação, frases de precaução, dados sobre perigo, risco, como evitar danos à saúde, providências em casos de acidente. Sexto, informações suplementares ou inclusões da frase, Ficha de Informação de Segurança e Produto Químico, químicos classificados como saneantes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a famosa nossa famosa Zambisa, eles são dispensados de obrigações para rotulagem preventiva. As fichas de dados de segurança devem conter a concentração, nome da substância, que representa risco à saúde. Também, nesse caso, quando tiver algo superior aos limites estabelecidos pela GHS, mas também tem que ter cores para sinalização de segurança. Agora que eu já mostrei para vocês a importância das cores e da sinalização no local de trabalho, eu vou explicar as cores existentes. Mas, dessa vez, eu não vou abordar elas em detalhes. Eu vou te abordar quais são, mas eu vou deixar para um outro vídeo para te explicar cada cor detalhadamente. A gente tem aqui vermelho, amarelo, branco, preto, azul, verde, laranja e púrpura. Uma dica é manter uma fichidade de segurança para cada produto químico. Assim, a 26 vai ser cumprida integralmente. Os trabalhadores, dessa forma, terão acesso a esses dados referentes aos produtos químicos utilizados em sua rotina. É um dever da empresa treinar os seus funcionários para que haja conhecimento quanto aos riscos e medidas em sua rotina de trabalho. A NR26, o trabalhador tem que ter compreensão sobre a rotulagem preventiva, ficha de perigos, precauções para manipulação segura e procedimentos em situação de emergência. Você pode perceber como é possível trabalhar de forma segura se for seguido ali todos os procedimentos da NR26, poupando a saúde dos trabalhadores, meio ambiente e o patrimônio. Além disso, a empresa fica livre de sanções e multas ao implementar uma gestão totalmente segura. Eu acho que, para concluir, a norma regulamentadora NR26 é uma ferramenta essencial na estrutura regulatória de segurança no trabalho do Brasil. Ela estabelece diretrizes técnicas para sinalização e identificação de segurança em ambientes laborais, garantindo, assim, a padronização das cores utilizadas para identificar e advertir sobre os riscos. Além disso, a norma enfatiza a correta classificação do outro lado impreventível e disponibilização de fichas com dados de segurança para todos os produtos químicos que são incluídos e que se aplicam à regra. Ali em si, isso se alinha ao sistema ali de sistema globalmente harmonizado, o GHS lá da ONU. A NR26 também destaca a necessidade de treinamento adequado para trabalhadores, assegurando que eles estejam cientes e preparados para lidar com os riscos associados a esses químicos. A aderência estrita, essa norma, não só protege a integridade física dos trabalhadores, mas também fortalece a segurança, a cultura de segurança das empresas, minimizando vulnerabilidade e potenciais penalidades legais. Agora que você já sabe, deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou, se gostou do vídeo, se achou relevante para a sua rotina de trabalho e se você tem alguma dúvida ou algo para compartilhar sobre a NR26. Inscreve no canal aí, não, inscreve no canal, né? Não no vídeo. Inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo com algum amigo prevencionista aí. Até mais, até o próximo vídeo. Até a NR27. Inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo com um 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 vídeo com um